Estamos com o Ivan Melo, que é um dos principais responsáveis pela pandemia por essa festa muito legal, que é fechar a segunda folha, desde o começo, um dos caras que não passam muito dinheiro, como fazer uma festa melhor a cada ano e sempre se supera, é super bacana. Ivan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a edição desse ano, com expectativas e resultados que a gente pode esperar durante essa semana ainda, por ser agilhados e assinados. Eu acho que tem uma sessão, tem uma programação de documentários e dificilmente vai ter em alguns meses só esse ano, sinceramente, acho que é difícil. Então, esse ano, ou ano passado, eu vi as documentárias, acho que esse ano nós vamos ver as edição de uma grande estrela do festival. Você pode destacar uma em especial, a gente tem uma das, por exemplo, que já estão usando o Brenner, como a parte dos filmes, o The Channel, já estão, inclusive, no cinema, a gente já está vendo o filme lá de Brenner, então você não consegue ter que fazer uma olhada, o Corações Fins, que foi agora a abertura, você tem algum outro destaque para falar sobre esse filme? Eu acho maravilhoso o filme. Agora é o outro lado do filme do Celtão. O filme do Celtão. É difícil, é muito bom, é muito difícil. Assim, eu tenho um carinho muito grande pelo filme do Celtão. Vou do Celtão também, mas sou do Tau de Assis e acho que é muito forte, porque a gente tem uma diferença entre o Tau de Alvo, e o Tau de Alvo, e o Tau de Alvo, e o Tau de Alvo. O Brasil, os filmes do Celtão, que é o trabalho do Celtão, e agora é o trabalho do Celtão, e o capítulo, o filme do Celtão, parece sempre que você se alterou aqui. Sim, eu vou fazer um filme do Celtão. ...descritas da cidade, escritas aqui de pauta. Uma geração nova. Já tem alguma ligação com as pautas lemas? Já tem pautas lemas, rendem as coisas? Eu acho que foram multas. Eu, na verdade, não participei da seleção do clube, mas acho que foi só a equipe da secretaria que eu não vim. Então, eu não posso fazer uma grande... Pra mim, é um máximo de penetragem, muito bem. Então, eu não posso falar pra vocês. Eu não fui nada, eu tô aqui. E vocês acham que eu estou chegando com esse voto? E se eu acho que eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer.